Música O governo do estado recebeu nesta segunda-feira no Palácio Piratine representantes da empresa Chinatex, grupo estatal da China dos ramos Têxtil e Agrícola. A empresa desembarcou no Rio Grande do Sul em busca de parceiros para expandir os seus negócios no Brasil. A terceira maior importadora de soja da China, que importa mais ou menos 50 milhões de toneladas de soja por ano e que está muito interessada em aprofundar os seus laços com o sistema cooperativo do Rio Grande do Sul. No ano passado, a Chinatex importou 16 milhões de dólares de soja de duas cooperativas do estado. Segundo o secretário estadual de Relações Internacionais, a empresa tem o interesse de dobrar a sua capacidade de investimento não só por meio da importação de soja, mas também da oferta de financiamento para as cooperativas do Rio Grande do Sul. No ano passado, ela já comprou 16 milhões de dólares da Cotrijuí e da Cotrijuque, de Júlio de Castilhos, e ela pretende ampliar essas compras. Ela tem uma capacidade de esmagamento de 7 milhões de toneladas de soja por ano na China e hoje está operando só com 3 milhões e 500 mil, ou seja, eles podem dobrar a capacidade de compra do Rio Grande do Sul e não só comprar como via seus parceiros também, nossas cooperativas aqui.